Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vou continuar falando para vocês sobre esse livro aqui da Connie Mendes e no dia de hoje o que eu quero trazer para vocês é uma forma de fazer uma lista perfeita dos desejos que a gente quer para a nossa vida e o que ela trouxe aqui, gente, foi o que mais me chamou a atenção eu já falei para vocês que eu gosto muito, estou gostando muito de ler esse livro e diante das coisas que eu venho estudando e o que essa pessoa, o que essa mulher falou há tantos anos atrás vem completamente juntar com que muitas coisas que a gente vai aprendendo agora nos dias de hoje então eu fico muito grata, eu sou muito grata desse livro ter chegado para mim e de poder trazer para vocês todos esses ensinamentos quando eu li essa parte desse livro e quando eu vi justamente o que ela estava fazendo para a gente ter essa lista de desejos perfeita eu falei assim, encaixa exatamente com o que a gente deve fazer quando a gente toma essa consciência de que o outro também sou eu que a gente faz parte de um mesmo todo e quando a gente começa a pensar não somente na gente, mas também no outro é aí que a gente consegue ver que as coisas começam a fluir muito melhor para a nossa vida e muitas vezes eu já aprendi sim sobre essas listas de desejos e vou confessar para vocês que nessa minha lista de desejos eu não fazia dessa forma que ela trouxe aqui para a gente mas depois de ler eu pensei assim, é exatamente isso como eu vou pedir as coisas para mim ou desejar as coisas que eu quero ou mentalizar as coisas que eu quero se eu não coloco o outro também nesse momento que quando a gente coloca o outro a gente também está colocando essa união nossa com esse todo então eu achei muito bonita e eu vou colocar aqui para vocês como ela fez o início da lista e eu espero que vocês também possam fazer a partir de agora dessa fórmula aqui no finalzinho da página 27 ela coloca então o que que significa? claro, isso a gente já sabe que a gente não pode pedir também seria muito pedir o mal para outra pessoa mas essa outra parte aqui, porque volta para a gente mas tudo o que você peça você também tem que pedir para você e para toda a humanidade porque a gente faz e quando a gente começa a entender essa parte do todo que todos somos um é por isso que ela fala nesse momento isso que tudo o que a gente tem que pedir para a gente a gente tem que pedir para a gente e para toda a humanidade como a gente vai querer se sentir bem como a gente vai querer uma lista de desejos onde a gente deseja tantas coisas boas e não pensar no outro isso seria muito injusto porque todos somos um então quando a gente começar a nossa lista de desejos era isso que eu queria deixar muito claro para vocês que vocês comecem sempre essa lista que vocês estão já acostumados a fazer que tantas pessoas ensinam que a gente tem que ler essa lista todos os dias que ela tem que ser feita numa forma de presente ou como passado por exemplo, eu já tenho eu já mudei para aquela minha nova casa eu já comprei o meu carro não, eu quero comprar o meu carro eu quero mudar para a nova casa sempre é no presente o meu novo carro é muito bonito ou já no passado como se a gente já tivesse vivido isso eu acho que essa parte da lista de desejos vocês já sabem muito bem como tem que se fazer mas foi essa novidade que me fez fazer esse vídeo me fez fazer esse vídeo para a gente refletir o poder e a importância que a gente tem de pedir sempre de invocar sempre o outro e não só pensar na gente e não só pensar no nosso bem-estar e também pensar no bem-estar de todos que estão em volta de nós e ela coloca assim pide grande el padre es muy rico y no le gusta la mesquinidad como quem diz que a gente pode pedir grande significa que a gente pode pedir de verdade o que a gente quer que o pai não gosta de mesquiniz que Deus não gosta não gosta não é o modo de dizer que ele não não está ligado com a mesquiniz então a gente pede de verdade o que a gente quer mas aqui o mais importante que ela diz é que significa pai dá para mim e para toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino e depois a gente começa a nossa lista então todas as vezes que a gente for fazer essa nossa lista de desejos quando a gente começar a lista dessa forma com essa afirmação pai dê para mim e para toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino a gente nesse momento a gente já está pensando no outro e é muito importante isso gente o mais importante dessa lista de desejos que eu vejo é isso claro você vai fazer a tua lista você vai pedir como se isso já tivesse acontecido você vai ter esse sentimento dentro de você que sim que isso é verdade mas também não deixar de pensar no próximo e começando essa lista desse jeito começando pai dê para mim e para toda a humanidade todas as maravilhas tudo o que você pode não é do teu reino faz a gente pensar muito no outro e isso é o importante e a gente não não ter essa esse sentimento de só eu só para mim e esquecer do próximo então eu acho que quando a gente faz isso a gente se sente mais leve porque a gente invocou o outro a gente lembrou do outro a gente mencionou o outro então era muito importante é muito importante e a partir de agora eu tenho a minha lista mas eu vou na primeira frase dela vai ser essa essa frase que eu vou colocar e depois eu vou seguir fazendo a minha lista de desejos então era isso que eu queria que vocês fizessem a partir de agora eu sei que como eu vou voltar a falar agora muitas pessoas ensinam sobre a lista de desejos mas é muito importante que a gente também sempre se lembre dos demais uma pessoa já o Bruno Gimenez não sei se vocês conhecem mas muita gente deve conhecer ele sempre ele ensinou uma oração que se diz a oração de quatro etapas e ele nessa oração ele sempre dizia primeiro a gente fala sobre os outros e depois a gente fala sobre nós e agora vendo o livro da Connie Mendes e ela dizendo isso e eu pensei tá aí muitas vezes o que falta é a gente pensar mais no outro é a gente deixar um pouco não é deixar a gente de lado mas não é só pensar na gente pensar nessa outra parte que existe e que eu falei agora pra vocês no começo do vídeo afinal de contas a gente muitas vezes a Beth fala isso que a gente tá tudo junto e misturado e é verdade a gente faz parte de um único todo o todo que todo que é maior que tudo e quem fala muito nisso é a Maia Andrade então eu gosto muito de falar as pessoas que eu estudei que eu aprendi que eu acho que seria injusto eu utilizar os ensinamentos deles e não mencionar eles então muitas vezes eu vou falar as coisas que eu aprendi e vou mencionar essas pessoas que é uma forma de agradecer tudo que eles me ensinaram e também que fizeram por mim e assim dessa maneira vocês também podem começar a seguir essas pessoas se vocês não seguem e eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês bom gente é isso eu espero que de verdade vocês possam fazer essa lista dessa maneira pra quem já faz essa lista de desejos que começa a partir de agora com essa frase que eu vou deixar aqui pra vocês a frase até nos comentários pra que vocês possam confiar e que vocês possam fazer ela direitinho e que acima de tudo que a gente sempre pense no outro que a gente sempre tem essa consciência de que a gente não pode pedir uma coisa só pra nós que a gente é ligado a todas essas pessoas somos ligados a todas essas pessoas porque a gente faz parte de um único Deus e eu espero que de verdade que vocês a partir de agora consigam muitas coisas que vocês ainda não conseguiram utilizando dessa maneira essa lista de desejos bom gente é isso desejo que vocês tenham um ótimo dia que a gente vai se vendo em outro vídeo e eu espero estar ajudando muito vocês tá bom um beijo grande tchau 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 tchau